Então, ontem foi o segundo dia de parto da brava, então o que acontece, né, aí nasceu, né, uma com deficiência na perda traseira, meia torta, ela dava metade do outro filhote, né, ou até bem menos, né, eu mostrei no vídeo aí pra vocês. Então, o macho, ele tava assadinho, né, mamando bem, essa fêmea eu ainda tentei colocar pra mamar, ele ainda conseguiu um pouco, né, então ficou lá. Já quando eu voltei mais tarde, eu vi que o choro dela tava diferenciado, quando o filhote tá chorando, né, e o choro tá mais fraco que os outros ali, então, ali tem alguma coisa errada, né, às vezes é difícil até escapar. Então, ficou nessa aí. Então, quando foi a noite, voltei lá de novo, tudo normal, só que a fêmeazinha, ela ficou no canto, a cadela isolou ela do outro, né, então tinha alguma coisa errada ali, né, já sabe quando o filhote vai morrer, não tem jeito. Então, tudo certo, voltei pra casa, quando foi no outro dia de manhã, foi até umas 10 da manhã de ontem, chegando lá, a fêmea tinha desaparecido, né, então eu com muita pressa olhei, nada, ainda fiz o vídeo aí, e aí voltei. Então, quando foi mais tarde, com mais tempo, eu peguei, olhei ao redor do caninho, porque lá dentro é tudo cimento, então não tem como o cachorro enterrar, né, aí eu pensei, só se ela tiver jogado pra fora pela grade, né, e as grades lá tem tela, que é pra não brigar pela tela, né, com os de fora. Então, mas tem uns espaçozinhos que tem, né, então eu olhei, não tinha jogado pra fora, então ela comeu o filhote, entendeu? Então, algumas vezes aí quando ela vai, quando a cadela rejeita o filhote, às vezes ela come, né, ou quando morre, tem umas que pega, enterra, joga fora, mas a brava comeu, né. Então, muitas vezes até no nascimento, igual aconteceu já com a brava, uma vez pariu 10, e um ali engoliu com a velocidade tão grande, que eu nem tenho certeza se foi, mas na, muitas vezes o filhote nasce com problema, a cadela vai e come o filhote, né, então, isso que aconteceu. Então, tem um lá, ontem à noite eu fui lá, né, ele tava até todo sujo de cocô, não sei se a cadela tá fazendo a limpeza nem direito, né, então eu tenho que ir lá daqui a pouco ver como é que tá. Pra mim, se o bichão escapa, né, e foram só dois, né, um parto de surpresa, eu não esperava por esse parto, né. Eu percebi a cara dela com o peito meio grande, mas foi igual eu falei, fazendo o vídeo eu ainda falei, é, isso aí pode ter sido porque o filhote mamou demais, a mais que o tempo, só que não na minha mão, que essa, eu não peguei a brava de filhote, eu já peguei a brava adulta, então ela tinha pariu, parece que uma vez, só que o ex-dono deixou um filhote até 3 meses com ela, então, acaba com a cadela, se ficar mamando, então, por isso que ela até tem trauma de cachorro mamar, cachorro mamando nela aí, 21 dias aí, na marra, ainda a gente segurando, entendeu, então, ainda bem que eu tenho esse costume, já há muito tempo, de começar a dar a papinha pros filhotes, né, já com 17 dias de vida, né, que eu faço só amolecer a ração na água, e coloco, teve até saúde, não, 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 não foi nessa que eu venho, não, no meu penúltimo parto que eu tive aqui, olha como foi, a ninhada, eu atrasei os dias pra dar essa papinha, só que aqui foi, ó, filhos da preta, a preta amamenta aí até, a preta você pode largar lá, ela cuida bem, entendeu, não tem problema, é, agora a brava não, você tem que tá sempre de olho, então, é, ó, o que aconteceu, atrasei pra dar papinha, quando eu fui dar foi no vigésimo dia, com 20 dias de vida, então, quando eu coloquei, não tive, que às vezes vai dar com 17 dias, você pega, você tem que tá colocando na boca, um pouco ensinando, eles vão bem devagarzinho, agora, no da preta, foi bagaceira, parece que foi, foram seis filhotes, seis filhotes, então, coloquei lá essa papinha com 20 dias de vida, os cachorros saíram devorando tudo, parece até que já sabiam o que era comer, então, não tive problema, né, então, tá explicado aí, então, é isso aí, se você ver a cadela comendo os filhotes, a ninhada toda, é porque ali, nasce com algum problema, e, não, ela sabe que não vai escapar, então, ela come, entendeu, então, outra coisa, muita gente tem dúvida, ah, porque toda vez minha cadela, para e come os filhotes, por quê? Porque, os filhotes não estão saindo bem, e isso, às vezes, não é da cadela, muita gente tem cachorra e fala, ah, porque a minha não, 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 é, pare direito, os filhotes sempre tem algum problema, fraco, morre, tudo, entendeu, então, o problema é nos cuidados, na alimentação, entendeu, a cachorra tá precisando de algum nutriente, gente, tá faltando algum nutriente ali, e, você não tá sabendo, entendeu, então, quando, primeiramente, quando uma cadela cruza, você já tem que entrar com outros cuidados com ela, entendeu, e até antes do cruzamento, primeiro, vai um remédio de verme, né, mas, fora remédio de verme, que não consta muito, é isso aí, então, a cadela cruzou ali, pelo menos um mês antes, não, na verdade, ali é cruzou, você já tem que ir lá, fazer o procedimento de não deixar faltar comida, entendeu, a alimentação vai ser redobrada, né, vai ter que dar, primeiramente, né, muito criador, já passa da ração de filhote, né, para a cadela, um mês antes de parir, e depois também, até tirar os filhotes, né, que a ração de filhote, ela tem mais proteína, bem mais forte, e ela ajuda a formar mais o leite, né, então, e deixa a cadela bem forte, né, então, não é só essa questão aí, né, muita gente não dá ração, você vai reforçar na alimentação normal dela, né, muita carne, mais proteína, muita coisa, né, então, olha o que aconteceu comigo agora, eu não sabia que a Brava ia sair, só que a alimentação dela foi reforçada, né, só faltou um detalhezinho, que eu ia reforçar bem a mais, não na alimentação, e algum remédio para ela, né, é, igual a mulher grávida, Tom, quando está com o filhote, né, para nascer bem forte, então, foi de surpresa aí, só que eu acho que saíram só dois ali, uma cadela que para em 8, 9, forte, porque pode ter sido que foi em seguida, né, um parto em seguida atrás do outro, não faz bem, então, pode ter sido isso também, né, então, o procedimento é esse, cachorra está morrendo os filhotes, falta de alimentação, tem gente que pega a cadela, cruza ali, né, e eles vão pegar e vão fazer igual, né, um cachorro normal, não cuida, deixa aí, pensando que é normal, mas não é, tem que ir, a alimentação é redobrada, e quando pare ali, a cachorra come 5 vezes mais, entendeu, isso tudo também não, mas umas 3, 4 vezes mais, é claro, né, tem que reforçar também, para a cachorra, para a cadela, depois que tirar a ninhada ali toda, não ficar acabada, a brava mesmo, algumas animinhas ali, quando pare aí, a preta mesmo, que pariu dessa última vez, e a brava, não teve recaída, porque, alimentação reforçada ali, é, eu fosso ali, a cachorra come muito ali, e bom para elas, entendeu, então, não tem recaída, entendeu, parece até que nem pariu, olha a preta, a preta mesmo, parece que nunca pariu na vida, a preta já pariu umas 4 vezes, só foi 3, entendeu, então, os cuidados são esses, se não, você vai ter problema, lembrando, cruzou, já começa o reforço, então, é isso aí, então, o próximo, vamos lá, Obrigado.